Tá aí, o Hair Club fica ali bem pertinho do Senac, na Rua dos Juventus. Então faça uma visita, conheça aquela equipe super animada e profissional do Hair Club. E agora é hora de falar de Prata Store. O brilho da prata atrai todos os olhares. E hoje, além de ser um acessório de bom gosto, é um investimento muito sofisticado e um presente muito fino, hein? É por isso que a Prata Store traz peças exclusivas que você precisa conhecer. Além da promoção de 20% a 25% das joias, você ainda tem descontos de 20% a 30% à vista nesses relógios que você tá vendo aqui, ó. Gente, lindos, lindos, todos relógios Euro, com design diferenciado. A Euro sempre participa dos desfiles da São Paulo Fashion Week, porque tem design e você que é fã de design tem que comprar um relógio Euro. E a Prata Store tem inúmeros modelos pra você com desconto aí, olha, dos 30%, relógios a partir de 110 reais, vale a pena adquirir um relógio lindo, que vai durar muito com a qualidade Euro pra você. E olha, esse aqui é bem diferenciado porque ele tem cores diversificadas e você pode trocar as pulseiras, legal, né? Você também pode parcelar as suas compras em até 6 vezes no cartão de crédito. E ainda, estacionamento gratuito lá no Hotel Guapindaya Praça Business. Beijo pra Anne, pro Sleudo, pra toda a equipe Prata Store, que faz a diferença em Rio Branco, com esses acessórios sempre lindos. Prata Store, dica certa pra você.